Glória seja dada ao Teu nome, Jesus. Aleluias, Senhor, aceite a minha adoração. Quem conhece a minha história, jamais podia imaginar Que eu ia deixar o mundo, ia aceitar Jesus. Todos os amigos que eu tinha me deixaram, só Jesus que de mim não afastou. E foi aí que eu pude ver melhor, que pra Jesus eu tenho um grande valor. Me quebrou todo e me fez um vaso novo, transformou a minha vida e me fez um vencedor. Eu andava jogado, cheio de pecado, Deus me tirou dali. Eu andava jogado, cheio de pecado, Deus me tirou dali. Eu cantava pra o mundo e deixei tudo, para te servir, Senhor. Agora eu não canto mais pra esse mundão, eu tenho Jesus no meu coração. Quem quiser me ouvir, vai ser cantando assim. Agora eu não canto mais pra esse mundão, eu tenho Jesus no meu coração. Quem quiser me ouvir, vai ser cantando assim. Todos os amigos que eu tinha me deixaram, só Jesus que de mim não afastou. E foi aí que eu pude ver melhor, que pra Jesus eu tenho um grande valor. Me quebrou todo e me fez um vaso novo, transformou a minha vida e me fez um vencedor. Eu andava jogado, cheio de pecado, Deus me tirou dali. Eu cantava pra o mundo e deixei tudo, para te servir, Senhor. Agora eu não canto mais pra esse mundão, eu tenho Jesus no meu coração. Quem quiser me ouvir, vai ser cantando assim. Agora eu não canto mais pra esse mundão, eu tenho Jesus no meu coração. Quem quiser me ouvir, vai ser cantando assim. Amém. 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 E aí Como posso servir Jesus Se em mim não houver Uma transformação Como posso pedir pra Deus Pra me perdoar Se eu julgo meu irmão Ele nenhuma cruz morreu por mim E nem os seus carrascos ele julgou Como é que eu posso julgar Sou apenas um pobre pecador O que eu preciso é ser fiel É um coração que não guarda rancor É por isso que eu te peço em louvor Me ajuda a te servir e te adorar, Senhor Quero nascer de novo Quero um novo coração Que me ensina a perdoar E que eu não possa julgar Para ter o seu perdão Senhor quebra meu orgulho E me ensina a direção Quero ser um vaso novo Usado pelas suas mãos Como posso servir Jesus Sem mim não houver Uma transformação Como posso pedir pra Deus Pra me perdoar Se eu julgo meu irmão Ele nenhuma cruz morreu por mim Nem os seus carrascos Ele julgou Como é que eu posso julgar Sou apenas um pobre pecador O que eu preciso é ser fiel Ter um coração que não guarda rancor É por isso que eu te peço em louvor Me ajude a te servir e te adorar, Senhor Quero nascer de novo Ter um novo coração Que me ensine a perdoar E que eu não possa julgar Para ter o seu perdão Senhor quebra meu orgulho E me ensina a direção Quero ser um vaso novo Usado pelas suas mãos Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vou seguir seu caminho Mas peço perdão Se o meu coração Vim é fraquejar Me ajude Jesus Leva minha cruz E me restaurar Com tristeza lembro seu sofrimento Naquele momento Que te crucificou Pelo meus pecados Você morreria E naquela cruz Por mim se entregou Como é que vou deixar de amar O Senhor Jesus morreu no meu lugar Não dá pra fugir É preciso entender Que esse amor que existe em mim É da fonte que vem de você É tempo de agir É momento de aceitar E um amor tão grande assim Só Jesus pode nos dar Vou seguir seu caminho Mas peço perdão Se o meu coração Vim é fraquejar Me ajude Jesus Leva minha cruz E me restaurar Com tristeza Lembro seu sofrimento Naquele momento Que te crucificou Pelo meus pecados Você morreria E naquela cruz Por mim se entregou Como é que vou deixar de amar O Senhor Jesus morreu no meu lugar Não dá pra fugir É preciso entender Que esse amor que existe em mim É da fonte que vem de você É tempo de agir É momento de aceitar E um amor tão grande assim Só Jesus pode nos dar O Senhor é minha luz E minha salvação O meu desejo é te adorar E te agradecer Por tudo que o Senhor tem feito Em minha vida Até o ar que eu respiro Eu devo a você Eu era um pedaço de barro Poeira no chão O Senhor com sua bondade Me amassou com as mãos Me fez a sua semelhança Me fez a sua semelhança E sobrou em mim Me deu a vida E hoje estou aqui Simplesmente só pra te adorar Te adorarei Te adorarei Vou esvaziar de mim Vou esvaziar de mim Eu era um pedaço de barro Eu era um pedaço de barro Senhor Sempre vou te adorar E sempre vou te adorar E mesmo se vier provação Nada me impedirá Te adorarei Senhor Sempre vou te adorar Vou esvaziar de mim Senhor Quero sempre te louvar Te adorarei, Senhor, sempre vou Te adorar E mesmo se vier provação, nada me impedirá Te adorarei, Senhor, sempre vou Te adorar Vou esvaziar de mim, Senhor, quero sempre Te louvar Tudo que eu pedi pra Deus, Ele me deu Coisas que eu precisava, só não merecia Agora eu peço, Jesus, para livrar-me De pensamentos que me afastem de Sua companhia Que a trave dos meus olhos possa ser tirada Que eu possa pensar bastante antes de falar O que eu quero, Senhor, é sempre estar contigo Além de ser Seu servo, ser o Seu amigo Eu Te amo, Senhor, e sempre vou Te amar Bloqueia minha mente De pensamentos que não vêm de Ti Por favor, me ajuda a prosseguir E ter uma vida no altar, Senhor Jogado aos Teus pés Eu Te peço sabedoria Me renova, Senhor, todo dia Eu Te peço pra me ajudar Que a trave dos meus olhos possa ser tirada Que eu possa pensar bastante antes de falar O que eu quero, Senhor, é sempre estar contigo Além de ser Seu servo, ser o Seu amigo Eu Te amo, Senhor, e sempre vou Te amar Bloqueia minha mente De pensamentos que não vêm de Ti Por favor, me ajuda a prosseguir E ter uma vida no altar, Senhor Jogado aos Teus pés Eu Te peço sabedoria Me renova, Senhor, todo dia Eu Te peço pra me ajudar Eu sei que tudo isso vai passar As dores e as tristezas vão ficar aqui E por provações teremos que passar Mas precisamos prosseguir Se Te falta força pra orar Fecha os olhos e medita no Senhor Ele é o nosso Deus que nos proteja Mas conhece Mas conhece as nossas fraquezas E nunca nos abandonou Sabe de tudo, mas sempre perdoa O que a gente faz Ele é soberano e nos ama demais E a minha vida tá entregue a Ti, Senhor Ele é o Deus, Senhor Ele é o Deus de Abraão Ele é meu Deus Ele é o Deus de Isaac Ele é meu Deus Ele é o Deus de Jacó Ele é meu Deus Com Ele eu nunca estou só Se Te falta força pra orar Fecha os olhos e medita Fecha os olhos e medita no Senhor Ele é o Deus que nos proteja Mas conhece as nossas fraquezas E nunca nos abandonou Sabe de tudo, mas sempre perdoa O que a gente faz Ele é soberano e nos ama demais E a minha vida tá entregue a Ti, Senhor Ele é o Deus de Abraão Ele é meu Deus Ele é o Deus de Isaac Ele é meu Deus Ele é o Deus de Jacó Ele é meu Deus Com Ele eu nunca estou só Ele é o Deus de Davi Ele é meu Deus Ele é o Deus de Elias E de Eliseu Ele é o Deus de Jacó Ele é meu Deus Com Ele eu nunca estou só Preciso vencer o meu eu Entregar minha vida pra Jesus Eu quero apagar ressentimentos E tirar do pensamento toda mágoa e racor Eu preciso restaurar a minha vida Eu quero ser um tempo do Espírito do Senhor Mas é preciso entregar de coração Seja fiel que ele segure em suas mãos E no deserto ele te ajuda a atravessar Dê glória a Deus mesmo se tudo te faltar Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Irmão, se você está na prova Está passando até por privações Dê glória a Deus e confia no Senhor Ele vai te enviar a solução Ele sabe tudo o que você precisa Confie nele que ele nunca falhará Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Mas é preciso entregar de coração Mas é preciso entregar de coração Seja fiel que ele segure em suas mãos E no deserto ele te ajuda a atravessar Dê glória a Deus mesmo se tudo te faltar Dê glória a Deus mesmo se tudo te faltar Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Porém aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Porém aquele que confia no Senhor Glória seja dada ao Teu nome, Jesus Aleluias, Senhor, aceite a minha adoração Amém É o que te muda a mim Para te sentir, Senhor É o que te muda a mim Para te sentir, Senhor Agora eu não canto mais pra ser voltado Eu tenho de luz no meu coração Quem quiser me ouvir você cantando assim Eu tenho de luz no meu coração É o que te muda a mim É o que te muda a mim Te amo e te muda a mim Para te sentir, Senhor Agora eu não canto mais pra cima não Eu entendo luz no meu coração Quem quiser ouvir vai ser cantando assim Eu entendo luz no meu coração Eu entendo luz no meu coração Eu preciso é ser fiel É um coração que não guarda rancor É por isso que eu te peço em louvor Me ajuda a te servir e te adorar, Senhor Quero nascer de novo Que me ensina a perdoar E que eu não possa te dar Para ter o seu perdão Senhor, quero meu orgulho E ensina a direção Quero ser um verso novo Desado pelas suas mãos Como posso ser-me, Jesus? Sem mim não houver uma transformação Como posso pedir pra Deus pra me perdoar Se eu julgo meu irmão Ele nem uma cruz morreu por mim Nem os seus carrascos ele julgou Como é que eu posso julgar? Sou apenas um pobre pecador O que eu preciso é ser fiel Ter um coração que não guarda rancor É por isso que eu te peço em louvor Me ajude a te servir e te adorar, Senhor Quero nascer de novo Ter um novo coração Que me ensina a perdoar E que eu não possa julgar Para ter o seu perdão Senhor, quebra meu orgulho E me ensina a direção Quero ser um vaso novo Usado pelas suas mãos Seja também, as minhas missão o sessão Amém. 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 Simplesmente só pra te adorar. Te adorar. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que a gente faz É o Deus de Abraão, ele é meu Deus É o Deus de Isaac, ele é meu Deus É o Deus de Jacó, ele é meu Deus É o Deus de Davi, ele é meu Deus Ele é Deus de Elias, ele é Eliseu É o Deus de Jacó, ele é meu Deus Amém Vai sempre ser um emprego de canção Seja fé, amelizador em suas mãos Porém, aquele que corria no Senhor Sua vitória só pode comemorar Amém Porém, aquele que confia no Senhor Vai sempre ser um emprego de canção Seja fé, amelizador em suas mãos Porém, aquele que confia no Senhor Sua vitória só pode comemorar Vai sempre ser um emprego de canção Seja fé, amelizador em suas mãos Porém, aquele que confia no Senhor Porém, aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Porém, aquele que confia no Senhor Sua vitória já pode comemorar Seja fé, amelizador em suas mãos